Música Oi minha gente Gente, você falando ficou muito da roça Oi minha gente Então gente, a gente tá aqui Eu estou aqui com essa pessoa, né Não é que vocês... Gente, vocês perdem muito A gente vai gravar um seu rumo comigo Porque a gente tá saindo aí pra rua Então vamos lá, né Então desde já, avalia esse vídeo clicando em gostei Se inscreve no canal se não é inscrito E também ativa o sininho de notificação Pra não perder alguma assinada que tá por aqui E também desde já eu vou dizer Que eu vou deixar o canal dela aqui Caso vocês não conheçam Que eu acho muito, assim, raro de acontecer Mas vou deixar aqui embaixo, tá bom Eu garoto que essa pessoa em Jesus É legal, gente Eu sou legal, gente Você vai aprender muito, você vai se divertir Porque é isso mesmo Então ó, simbora Então gente, como a gente tava comentando Vai ser uma make assim, amiga Vai ser leve, mas não vai ser leve É, porque a noite a gente tem que tá plena até a noite, né Então tem que tá bonitinha também O dia inteiro O dia inteiro Então... Mas tem que ser uma make também que vai durar bastante, né Sim, amiga, você vai me prestar esse primer aí Porque eu estou sempre... Olha aqui, olha aqui o puro aqui Olha só, vocês estão sentindo, né Ai, entrou no meu olho Minha gente, a gente usou esses produtinhos aqui, ó Esses produtinhos Esses produtinhos Eu nunca passei esse Não, eu já passei direto na pele Olha como eu falei Ah, é, é Nossa, tem duas bases da MAC Gente, a bandeira ser muito rica Ela tem duas bases da MAC Riga, chega dessas Eu não tenho nem, 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 nem Essa aqui, ó, gente Que eu vou usar Então, ela vai misturar com esse E eu vou misturar esse Esse, não Essa, né Porque são meninas Eu vou misturar com essa base aqui Que é uma base de cobertura Gente, eu vou usar esse corretivo aqui Da Eudora Skin Perfect Ele é ótimo Então eu vou misturar aqui Acho que eu vou misturar a esponjinha com esse coisa da MAC Pra o corretivo fixar mais Eu vou usar esse junto com esse Que ela não mostrou Porque eu quero testar Que ela tá vendendo muito esse peixe aqui Eu tô muito assim Quero saber Ele é bom que ele não é grosso Eu acho ele leve Só que aí ele cobre tudo Gente, vou corrigir as sobrancelhas Eu sempre uso esse quartetinho aqui da Ruby Rose Nossa, gente, ele tá até feio pra dar esses outros E eu atrasada Fazendo outra camada aqui de cobertivo Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha Atrasada, pessoa, né Eu corri com esse duozinho da Luizense Vocês sabem que eu só uso ele pro início da sobrancelha E pro final, que é um tonzinho mais escuro Eu uso essa sombra aqui Essa paletinha aqui Que a propósito Eu peguei dessa pessoa, né É, ela roubou Maravilhosa Maravilhosa Essa pessoa Roubou minha paleta Esse negócio aí, sério Gente, eu vou usar esse pó aqui agora Da Vult Que é da Vandressa, inclusive Gente, ela vai ficar aqui Eu vou ali Porque essa sobrancelha tem que ser perto, tá? Vou fazer o contorno do rosto agora Com uma rosinha O contorno acho que dá pra fazer mais fraco Porque não é foto, não é vídeo e tal Pro dia a dia, gente Não precisa carregar É verdade Agora eu vou passar a máscara de cílios Vou usar essa daqui da Eudora Vou usar esse pó aqui da Vult Que é o mesmo que a Ana usou Ó, gente Vou usar esse contorno aqui Só vou Você vai dar a mão, né Pra não ficar uma chinela Agora eu vou pro blush Gente, eu vou dar uma esfumada aqui Do meu côncavo Com esse marrominho dessa paleta aqui Que eu sempre comento pra vocês Que eu sou do tipo Que sempre uso a mesma coisa Vocês sabem que era eu Que usava esse marrom, né Nos meus vídeos Vocês podem até reparar Que eu sempre usava esse marrom Até o dia em que ela roubou de mim E eu vou pegar esse marronzinho Aqui da paleta da Duda Fernandes Que também é show Ai, que paleta é essa, Brasil Agora eu vou dar só uma marcadinha Assim na raiz dos cílios Com o marronzinho Que eu preenchi a sobrancelha Porque eu acho que fica mais cheio, né Sim, que eu vou fazer isso também Realça os cílios Agora eu vou usar esse blush aqui E vou passar rapidão aqui É da Debalme Ele é próprio pra isso Tipo, pra dar aquele efeito Ai, minha boca está vermelha Putz, minha Ai, eu vou roubar tudo isso hoje Eu faço esse truque com o batom Não, esse aqui é muito bom Porque você está vendo que ele fica Tipo, ele não tira o aspecto do seu lábio mesmo Eu vou fazer essa máscara aqui Que ela é maravilhosa Que vocês sabem que é a que eu uso sempre E agora eu vou vir com o gloss Esse aqui é da Kiko Milano Isso, tá chico Tá chico, tá chico Tá chico, minha menina Eu não tenho a base da máquina Você está sentindo o poder aqui, né Aí eu vou usar esse gloss aqui Gente, essa menina é muito enrolada Eu já estou quase pronta e ela é aí Gente, eu não vou nem mostrar Que eu vou usar o mesmo que ela usou na boca Porque você sabe que eu amo esse truque de vermelhinho Dá muito certo Deixa eu mostrar pertinho Olha, fica muito lindo, gente Do jeito que eu gosto Miga, parece realmente que eu comi uma carne de pouco Uma coisa assim Que o lábio está ressegando Tipo, quando é ressegando Você está até assim, ó Miga, eu não acredito que no final que a gente se encontrou Pois é Que vergonha, viu Ela me espera maquiar, você está vendo? Vamos lá, gente Ó, o iluminador que a gente vai usar Porque eu sei que você vai usar Eu também vou usar Todo mundo sabe que a gente vai usar esse iluminador Que é o surra de lacre, né, amiga? Eu amo ele Eu sempre uso ele Então, a gente já meio que está prontinha, né? Então agora vamos pro cabelo, né, amiga? Olha, a gente está muito igual A gente lavou o cabelo ontem Foi dormir com o cabelo de qualquer maneira É, molhada Assim, meio, né, meio zoadinha Nem arracei, nem nada O senhor não precisa, né, viu Amassar? Amassar, não Precisa secar e puxar Porque senão... Tipo, ele já seca assim Seca assim Ele fica muito encolhido Gente, que engraçado Com você é o contrário Você tem que amassar pra ele cachear E eu tenho que esticar pra ele desencolher Gente, muito engraçado Então simbora, amiga Simbora Vamos lá Aqui agora é o secador, né, Fih? Isso, eu vou só aplicar um montezinho aqui Eu não aplico Claro Porque não vai estar assim Ah, não, meu Suga muito rápido o produto Então assim É Lá, eu vou secar aqui Secando aqui Não sei como é que eu vou fazer E aí depois eu vou amassando Vamos lá, né, gente? I know you want the best for me Your intentions are good I walk back to my history Into my old neighborhood Lying for you Lying for you Oh, but I can't get back What can I do? What can I do? When your dream is gone I don't wanna go Say you're believing, you're believing in me You're believing, you're believing in me Say you're believing, you're believing in me You're believing, you're believing in me Still holding tight Through every frio Cause sometimes I can see through the echo Love every day Always the same Until you take a step and let go You told me that the shakes turn right up You showed me every heart is a fighter Então, gente Então, gente, foi isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado Foi bem divertido, né? A gente também Sabe, a gente sempre arruma aqui, conversa, né? Às vezes os assuntos são meio nada a ver Mas hoje a gente, né, tava mais focada Vocês não têm noção, gente A gente conversa, nossa, enfim Nada como Mas é muito bom A gente se identifica, gente, não Sim, mas Gente, vocês viram o nosso look de ontem? A foto? Sim Sério, parece que a gente combinou o look, a maquiagem, tudo Mas, tipo, rolou A gente foi passando a make ontem E é, tipo, tudo igual Tudo igual, tudo Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Ativa o sininho pra acompanhar todos os vídeos desse van todo dia Se inscreve também no meu canal Que a gente vai postar vídeo por lá Vídeos juntas, vlogs, tudo E é isso É isso, minha amiga Beijo e tchau Vamos lá, amiga, que eu tô com fome Tchau 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 Tchau